Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, não bebê, tu se fudo